O Seu Telefonema Calou minha voz Você falou de tudo, não falou de nós Entre suspiros calado fiquei Ouvindo sua voz, confesso que chorei Abracei seu retrato na sala vazia A sua presença era o que eu mais queria Com uma voz embarcada consegui falar Marcando um encontro pra gente jantar Entre luzes de velas, caviar para dois Champanhe, francesa e um brinde depois E voltamos pra casa Que é o lugar de nós dois O Seu Telefonema Calou minha voz Você falou de tudo, não falou de nós Entre suspiros calado fiquei Ouvindo sua voz, confesso que chorei Abracei seu retrato na sala vazia A sua presença era o que eu mais queria Com uma voz embarcada Com uma voz embarcada consegui falar Marcando um encontro pra gente jantar Entre luzes de velas, caviar para dois Champanhe, francesa e um brinde depois E voltamos pra casa Que é o lugar de nós dois Oh, oh, oh Oh, oh, oh